Durante o seminário Preparando o Mato Grosso para a Transição Energética, Fontes Renováveis e Eficiência, a equipe do Núcleo Interdisciplinar de Estudos em Planejamento Energético, NIEP, vinculado à Faculdade de Economia da UFMT, entregou ao governo de Mato Grosso quatro estudos do setor energético do Estado. O evento ocorreu no dia 12 de agosto, no auditório Milton Figueiredo, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A matriz energética é sine qua non para o desenvolvimento do Estado, principalmente para a questão industrial, porque a partir da matriz energética podemos identificar principalmente a questão de logística para o desenvolvimento da indústria, isto é, a indústria precisa de energia para poder processar e agregar o máximo valor possível. E a Universidade Federal de Mato Grosso vem contribuir no estudo dessa matriz energética para saber onde podemos investir no ponto de vista energético para que a gente possa proporcionar o melhor desenvolvimento da indústria aqui no Estado, aqui na região. O NIEP está completando 20 anos. Nesse momento, nós estamos aproveitando para entregar estes documentos ao governo do Estado que representam uma forte ligação entre a realidade econômica, energética do Estado e a perspectiva de futuro do que o governo vai poder utilizar, então, com essas informações que estão sendo entregues para melhor planejar o futuro da economia, da atividade produtora do Estado de Mato Grosso em base do que a energia pode proporcionar. A elaboração dos estudos foi uma demanda feita a partir de uma parceria entre o governo do Estado e a PEID, Parceria para Ação para a Economia Verde, que reúne cinco agências da ONU, Organização das Nações Unidas. Em 2016, aconteceu um workshop aqui no Estado de Mato Grosso, lembrando que a PEID faz parceria com países, Mato Grosso é o primeiro Estado subnacional que a PEID fez essa parceria, quando fez essa parceria, então, sendo inédito no mundo. Em 2016, fizemos aqui o workshop e quais eram as diretrizes que Mato Grosso gostaria para que desenvolvesse, para promoverse um desenvolvimento econômico ligado à economia verde, para fazer empregos verdes, empregos que mitigassem as mudanças climáticas. E aí, um desses produtos é hoje, a primeira entrega que nós fazemos, é um orgulho para nós, a primeira entrega é essa da área de energias renováveis. Então, é assim, eu fico muito feliz de ver o excelente trabalho que a equipe da UFMT, que é obtenhada pelo Ivo, desenvolveu e hoje estamos apresentando para o Estado de Mato Grosso um trabalho muito bem feito. Mato Grosso tem consciência do crescente aumento da população e das necessidades dela, que precisam ser atendidas. Então, prestação de serviços de qualidade, alimentação adequada. E como vamos fazer isso crescendo sempre, sem danificar nossos recursos, que seria dar um tiro no pé. Então, a preocupação de combate às mudanças climáticas, de uso das energias renováveis, é uma questão do governo, é uma preocupação da sociedade como um todo. Hoje, nós estamos mostrando, por meio da PEID, quais são as alternativas para Mato Grosso no âmbito das energias renováveis. Então, a importância da sociedade ter conhecimento disso e do próprio governo saber quais as ações que podem ser direcionadas por meio de políticas adequadas. O vice-coordenador do NIEP ficou responsável pela elaboração dos estudos e explica cada um deles. O balanço energético do Estado de Mato Grosso, combinado com as mesorregiões, é um trabalho inédito que só o Estado de Mato Grosso faz por mesorregiões. A matriz energética de longo prazo, isto é, nós projetamos a oferta e a demanda de energia no Estado para 2036, nós vamos ter condições de enxergar, de ter condições de ver o que acontece com a oferta e a demanda no longo prazo. E também, no aspecto de energia renovável, especificamente, nós vamos entregar para o governo do Estado, que tem uma parceria com a ONU, através do Programa de Economia Verde, dois trabalhos. Um é a avaliação dos potenciais técnico e econômico de energia solar fotovoltaica no Estado e outro, do potencial de energia baseada nos resíduos agroflorestais, isto é, nos resíduos de madeira. Então, são quatro trabalhos que nós consideramos de suma importância para colaborar com o governo do Estado nas próximas ações das políticas públicas na área de energia. A entrega dos documentos e dos estudos foi realizada pelo vice-coordenador do NIEP ao superintendente de Política Industrial, Minas e Energia, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Leandro Reyes. Esses projetos que estão sendo entregues hoje são de suma importância para o Estado de Mato Grosso. É uma parceria com o governo do Estado, com o NIEP, a faculdade da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, hoje ele mostra, vai ser entregue aqui a matriz energética, o balanço energético do Estado, um trabalho de suma importância que vai revelar para nós aqui o cenário que nos aguarda, nos espera aí nos próximos anos e mostra também um pouco da realidade do que já foi vivido. Segundo o presidente do SIN de Energia, a entrega dos projetos ao governo de Mato Grosso é um passo importante para gerar políticas públicas ao setor energético do Estado. O primeiro passo é propor algo, porque, no meu ver, é um vazio que o governo muitas vezes deixa, que não propõe, não decide o que quer, o que não quer. E nessas horas, quando a gente entrega para o governo, a gente provoca, né? E essa provocação pode fazer sair uma política, uma lei específica, um incentivo, coisas novas que vão fazer caminhar essa agenda. A programação do seminário também contou com palestras, mesas redondas e debates sobre o setor energético. A programação do seminário também contou com palestras, mesas redondas e debates sobre o setor energético.